A chegada do coronavírus às regiões de fronteira entre os Estados Unidos e o México enrijeceram ainda mais os limites entre os dois países, o que vem trazendo sequelas para os dois lados da linha divisória. A cidade americana de El Paso, por exemplo, bateu recorde de casos de covid-19 na última semana e tem sido obrigada a impor diversas medidas de restrição. Uma delas é o fechamento da ponte, que liga a cidade ao município de Ciudad Juarez, no México, impedindo muitos latinos, mesmo com o visto, de fazerem seu trabalho em território americano. Embora tenham autorização para ficar nos Estados Unidos, muitas pessoas da região preferem morar do lado mexicano por conta do custo de vida mais baixo. Sem a mão de obra hispânica, boa parte dos pequenos negócios em El Paso estão à beira da falência. As exceções são as grandes redes de fast-food, como McDonald's. Em Nogales, no estado do Arizona, a economia local também sofre com a ausência dos mexicanos, tanto dos trabalhadores como também dos consumidores, cujo sumiço representou diminuição de 90% da atividade. O Texas é um dos estados mais atingidos pelo coronavírus no território americano, tendo ultrapassado os 540 mil casos e atingido quase 10 mil mortes.